Até que agora eu me sinto melhor Com você ao meu lado Até que agora eu me sinto melhor Com Deus, como Deus Até que agora eu me sinto melhor Com você ao meu lado Até que agora eu me sinto melhor Com Deus, com Deus E se for pensar E se for lembrar Você sempre esteve aqui Eu é que não me entendi Você sempre esteve aqui Eu é que não me entendi La ira La ira La ira La ira Não há nada que eu não possa ser Nada Nada São Deus e Orixás Que alegram mais Alma Não há nada que eu não possa ser Nada São Deus e Orixás Que alegram mais Alma Bonito Você sempre esteve aqui Orixás 135 A CIDADE NO BRASIL